A Mary McClough Today disponibilizou tanques de água a quatro escolas em Hermera. A Mary McClough Today, junto do Serviço da Educação do Município de Hermera, disponibilizaram tanques de água a quatro escolas em Hermera. A iniciativa visa garantir a higiene dos alunos e facilitar também o programa Merenda Escolar. O diretor da Mary McClough Today, Alípio Baltazar, disse que vai apoiar também outras escolas em Hermera. Já o dirigente do Serviço da Educação do Município de Hermera, Eduardo Martins, agradeceu ao parceiro pelo apoio. Pede por isso a responsabilidade na utilização dos tanques de água. Os tanques de água foram produzidos na Austrália e conta com dois mil litros. O apoio destinou-se às escolas, bem como o IBF de Lodudo, IBF de Dona Ana Lemos, IBF de Ruhurlelo e IBF de Lawala. Justiniano Nano, RTL Hi, telespectadores, já trouxe a informação na Actuais no Factuais, que talua inscriva. Nó hangenhan botão notificação, ou dífo comentário, no faietoutan, bem-média selo.